Estão abertas as pré-matrículas do Pronatec Copa, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Os cursos são recepcionista em meios de hospedagem, camareiro, garçom, auxiliar de cozinha e organizador de eventos. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e morar em uma das 120 cidades atendidas pelo programa. As pré-matrículas terminam em 7 de junho.